Mãos lá, bem-vindos à família, irmã Adriana de Marcos, capítulo 10. Mãos lá, bem-vindos à família, irmã Adriana de Marcos, capítulo 10. Mãos lá, bem-vindos à família. Mãos lá, bem-vindos à família, irmã Adriana de Marcos, capítulo 10. Parou Jesus e disse, chamai. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou-o a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Irmãos, nessa manhã eu queria compartilhar com vocês, a respeito dessa vida de Bartimeu, alguém que era um cego, mendigo, à beira da estrada, em busca de viver de esmolas. E a palavra de Deus diz que aquele homem, nesse dia, teve a sua vida transformada, teve de fato, de verdade, não apenas reconstruída a sua visão, ele voltou a ver, mas não mais do que isso. O próprio Jesus falou de salvação para ele. E eu queria, nessa manhã, que nós olhássemos para isso que está escrito aqui no Evangelho de Marcos, a partir da vida desse cego, e visse aqui o que aconteceu, o que foi necessário acontecer para que aquele homem tivesse a sua visão restaurada, e mais do que isso, para que ele fosse, tivesse um encontro verdadeiro com a salvação em Cristo Jesus. Algumas coisas aconteceram, algumas coisas aqui ficaram claras, e eu queria que a gente olhasse, para essa anotação que eu fiz aqui no quadro, algumas coisas importantes. Primeira delas, decisão. Segunda delas, segunda coisa, persistência. Terceira, fé. E quarto, honra. Isso aqui são coisas importantes, muito importantes, na nossa caminhada com Cristo. São fatores importantes, predominantes, para que a gente alcance o nosso objetivo. E a luz da vida de Bartimeu, eu queria expor para os irmãos dessa manhã um pouquinho de como isso aconteceu. Diz a palavra de Deus, que Jesus, seus discípulos, não só Jesus e seus discípulos, mas uma multidão que estavam seguindo Jesus, foram para Jericó. Jesus estava lá em Jericó, pregando, falando a respeito da salvação, do Evangelho. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus. E diz aqui o texto, que quando ele saía de Jericó, quando ele estava indo embora de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Jesus estava saindo da cidade, depois de ter feito ali milagres, curas, tem outros textos antes que vão falar disso. Jesus está saindo de Jericó, junto com seus discípulos e com uma numerosa multidão. O texto não mostra, não fala para nós, se ele estava ali mesmo esperando Jesus, ele já sabia que Jesus estava em Jericó e ele estava ali esperando Jesus, ou se simplesmente aquele era o lugar que ele costumava ficar. isso não importa muito. Porque o que importa é o que a gente vai ouvir daqui para frente. Ele estava lá na beira do caminho e diz ali o texto, no verso 47, muda para mim, e ele ouvindo que era Jesus, então vamos imaginar aquele homem que estava ali sentado à beira do caminho, esmolando, pedindo esmola, porque esse era o jeito dele viver, para ele morrer de fome, porque ele era cego, não podia trabalhar. Ele estava à beira do caminho, então provavelmente a beira do caminho é o lugar que ele ficava mesmo, porque ali é o lugar que passavam as pessoas para ofertar, para dar esmolas para ele. e ele ouvindo que era Jesus o Nazareno, o que significa isso, Nazareno? De Nazaré, na cidade vizinha, e a fama de Jesus já tinha se espalhado. Que fama? Isso, de um homem, um profeta que curava. Vamos lembrar que até então Jesus não era reconhecido, aliás, ele nunca foi reconhecido como Messias por eles. Mas ele viu falar, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pois se há clamor. Primeira coisa, então, que aconteceu. Quando ele soube, vamos imaginar que ele era cego, então ele não estava vendo. Mas no mínimo ele viu que vinha vindo o quê? Um homem, alguns discípulos, e o que mais? Uma multidão. Uma multidão, ou seja, muitas pessoas estavam vindo ali. Então, estava conversando, fazendo barulho, e se, o que é isso? O que está vindo aqui? O que é esse barulho? O que é esse alvoroço? E ele ouvindo, provavelmente ele perguntou para alguém quem era, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pois se há clamar. Então, primeira coisa, ele tomou uma decisão. e ele falou, é Jesus o Nazareno, o homem está passando aí. É a o quê? A chance, é a hora, não tem jeito. O homem está passando aí, e eu vou ter que fazer alguma coisa. É agora. É agora. Ele tomou o quê? Uma decisão. Ele decidiu. E qual foi a decisão que esse cego mendigo tomou? Ele pôs-se a clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Ele sabia que ele era alguém o quê? Que precisava de Jesus. Qual que era a enfermidade dele? Ele era cego, não é, irmãos? E a gente sabe, imagina pelo menos, o quão difícil, o quão duro deve ser para uma pessoa que não consegue ver. Deve ser algo muito difícil, muito triste. E não só a cegueira era uma doença, mas era um empecilho para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse ter uma vida digna, para que ele pudesse ter, de repente, uma família, enfim. E aquilo era algo angustiante, era algo que com certeza angustiava muito o seu coração, trazia muita dor, muita tristeza. e ele quando se vê diante da possibilidade de ver isso transformado, mudado, ele faz o quê? Ele começa a clamar, ele clama, Senhor, Jesus, filho de Davi. então, isso, é isso, já, 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 na verdade aqui, o que ele está fazendo é muito mais uma expressão de fé, ele não está aqui relatando ou mostrando Jesus como o filho de Davi, mas ele está clamando, Senhor Jesus, o filho de Davi, por quê? Porque isso já era conhecido da promessa, né? Então, o que ele fez? O filho de Davi vai reinar, ele vai ser o Messias, e quando ele vê em Jesus, não a certeza até então, mas a possibilidade de que Jesus fosse o Messias, o que ele faz? ele clama, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e ele viu em Jesus o único meio, a única forma de que algo pudesse transformar a sua vida, e ele coloca já, a partir de que ele começa a aclamar, ele coloca fé na sua fala, ele começa a aclamar a Jesus como quem? Como o Messias, como o Salvador, como o filho de Davi, e ele fala, tem o que? Compaixão de mim. Verso 48, E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segunda coisa, importante, vamos imaginar a cena, um homem cego, pedido de dor de esmola, sentado à beira do caminho, gente, olhando para a nossa sociedade de hoje, já é assim, imagina mais naquela época, ele era alguém desprezado, não tinha valor nenhum, era um pobre desgraçado, vamos dizer assim, falar para falar um vocabulário bem atual, não é? Isso, cala a boca, mais ou menos isso, e a ideia foi justamente isso, eles queriam, olha o que eles estavam preocupados, eles estavam preocupados, aquela multidão que estava seguindo Jesus, que estava com Jesus, eles estavam preocupados que aquele cego não fizesse o quê? incomodasse o mestre, e muitos repreendiam, o que é repreensão? Não é, ô, gente boa, calma, espera, não, no mínimo é mais ou menos, fica quieto aí, rapaz, fica aí, fica no seu canto aí, você está atrapalhando, e aí, a ideia aqui, não é nem ideia, é isso que o texto está falando, e muitos, e eu não foi um só, muitos o repreendiam, para que ele ficasse o quê? quieto, para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais, quanto mais ele se repreendia a ele, mais ele gritava, e aqui, irmãos, é algo fundamental, será que no primeiro gritinho que ele deu, Jesus ouviu? Não, mas o que aconteceu? A repreensão daqueles que não queriam que Jesus ouvisse, foi justamente quem fez o contrário, porque quanto mais ele repreendia, mais ele fazia o quê? Mais ele gritava, o que que ele teve? Persis? Tento. Ele sabia o que ele queria, ele queria que Jesus ouvisse, ele clamava, e quanto mais ele era repreendido, quanto mais a situação era ruim para ele, porque vamos imaginar, eles podiam até agredir aquele homem, estão falando, você fica quieto, você não fica, dá um box nele, já era. Gente, mas o que que ele queria? Ele queria, então, o que era um empecilho para ele, se tornou o quê? Algo que fortaleceu mais ele, ele gritava mais, e então, Jesus ouviu. E isso aqui, irmãos, por isso que eu numerei, são coisas importantes para nós, olharmos na nossa vida, como a decisão de Bartimil. A gente precisa ter decisão, a gente precisa querer alguma coisa, a gente precisa lutar por isso, mesmo que o mundo, as pessoas, as situações, digam, não, 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 fica quieto, não é assim, claro, não é não, mas ele sabia, de fato, quem poderia resolver o seu problema, não eram aquelas pessoas, persistentes, né, e ele gritava mais, olha o texto, e ele gritava mais, ele gritava mais, ele queria, ele sabia o que ele queria, ele clamava a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a gente vai ver que isso redonda em redunda, né, e algo muito grande, que é o que a gente vai ver daqui para frente, verso 49, parou Jesus e disse, o grito dele fez o que? Parar Jesus, a persistência dele fez o que? Parar Jesus, o grito dele, a voz dele, parou Jesus e disse, chamai, olha como é que muda as coisas, né, chamaram então o cego, dizendo-lhe, é, olha, como é que já, aí Jesus parou, né, chama esse homem, aí, opa, olha o mestre, olha como é que são as pessoas, né, então, chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, os mesmos que até dois minutos atrás, eles estavam mandando ele ficar quieto, né, quando Jesus então para e chama aquele homem, então, tem bom ânimo, levanta, ele te chama, e aqui quero chamar a atenção para algo importante, quando Jesus vai curar esse cego, ele não queria apenas curar esse cego, ele queria mostrar para aquela multidão, que ele é o Senhor, que ele se importa com todos, e mais do que isso, ele conhece o que? O coração do? Do homem, essa mesma multidão que seguia Jesus, a gente vai vendo a palavra de Deus, que Jesus falava para ele em parábolas, por quê? Porque Jesus não queria que eles entendessem, por quê? Porque aquelas pessoas estavam seguindo Jesus, não por causa, não crendo que ele era o Messias, mas por interesse, e a palavra de Deus diz que Jesus ensinava para eles em parábolas, para que eles não entendessem, porque eram pessoas interessantes, e aqui, quando Jesus, essa multidão está seguindo Jesus, muitos estavam assim, e Jesus curando esse cego, ele quer mostrar o quê? Eu sou o Todo-Poderoso, eu tomo decisão, eu conheço o coração, e ele fala, parou Jesus, disse chamar e clamar, então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. 50. Lançando de si a capa, levantou-se-te um salto, e foi ter com Jesus. Irmãos, aqui é o ponto alto. Lançando de si a capa. O que era a capa? A capa era algo que um mendigo usava, é mais ou menos como se fosse um crachá de mendigo, naquela época. A capa tinha uma autorização que aquele homem podia pedir esmola. Era o símbolo que ele usava para que as pessoas pudessem reconhecer que ele era realmente um mendigo. Então, ele usava aquela capa como se fosse um crachá mesmo, que ele era alguém mendigo que precisava de esmolas. E aí as pessoas olhando para aquele homem com capa, ah, coitado, ele era esse mendigo, esmola, ia lá e dava uma esmola para ele. Mas aqui acontece algo tremendo. Quando ele é atendido, quando ele diz, ouve, que Jesus chamou, e as pessoas falam, levanta, tem de bom ânimo, o que que ele faz? Hã? Salva. Ah, automaticamente ele jogou a capa fora. Ele jogou a capa fora. Então, jogar a capa fora. Jogar a capa fora. Exatamente. A partir daquele momento, ele pega a capa, aquilo que demonstrava que ele era um mendigo, que precisava de ajuda, de esmola, e agora ele vai com fé em direção ao Senhor Jesus, deixando tudo para trás. A ideia é mais ou menos assim, irmãos. Ele pegou aquilo ali, já levantou, já arrancou a capa, já jogou para lá e levantou-se como? De um salto. Ele ficou tão feliz, e ele ficou tão maravilhado que aquilo veio no seu coração e ele nem pensou, ele arrancou a capa, jogou fora aquilo que mostrava que ele era de fato e verdade um mendigo e ele então começa a ir na direção de Jesus e foi ter com Jesus sem a capa. A fé. A partir daquele momento, ele já sabia que ele não seria mais o mesmo. A partir daquele momento, ele já sabia que ele seria outro homem, ele teve fé, porque ele ia ter um encontro verdadeiro com Jesus e ele sabia que a sua vida podia ser transformada a partir daquele momento. Então, esse lançando de si a capa é algo que às vezes nós também precisamos fazer, porque às vezes nós queremos as coisas de Deus, nós buscamos as coisas de Deus, nós pedimos as coisas de Deus, mas nós ainda estamos agarrados a tudo aquilo que nos prende ao mundo, às dificuldades. Aquele homem teve convicção, ele foi buscar o que ele queria com fé, irmãos, senão ele não tinha lançado a capa, senão ele tinha pegado a capinha no máximo, dobrado, pôs-se na sacolinha dele ou debaixo do braço e ido ao encontro de Jesus, mas ele abriu mão porque ele sabia que ele estava indo ao encontro do Messias e do Filho de Deus. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto rapidamente e foi ter com Jesus. Verso 51 Perguntou-lhe Jesus O que queres que eu te faça? Irmãos, Jesus precisa perguntar alguma coisa? Ele era Deus. Será que ele sabia que aquele homem era cedo? Será que ele sabia que aquele homem queria voltar a enxergar? É óbvio que sim. Mas ele pergunta, perguntou-lhe Jesus O que queres que eu te faça? Jesus queria ouvir da boca dele qual que era a bênção que ele estava indo buscar? O que ele queria? E nós, irmãos, às vezes também precisamos fazer isso. Declarar ao Senhor com fé aquilo que nós queremos, colocando isso claramente para Ele. Em oração, em busca, em gratidão, abandonando, como Ele fez, demonstrando a sua fé. E Jesus sabia o que Ele precisava, mas Jesus fez questão de perguntar o que queres que eu te faça? E a resposta do cego? O mestre aqui agora ele já... Está vendo como que o degrau está subindo? Era o Nazareno, depois era o filho de Davi, agora é quem? O mestre. Porque quanto mais ele chegava perto de Jesus, mais ele tinha convicção de quem Jesus era. E a mesma coisa somos nós. Quanto mais próximos nós estamos de Jesus, mais nós vamos conseguindo ver quem de fato, de verdade, Ele é. Ele é Deus. mestre, que o torna a ver. Muito mais. Muito mais. E aí Jesus vai ensinar para ele, para aquele homem, aquilo que nós devemos aprender. Nós que somos seguidores de Jesus. Verso 52. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te... Como aí ele não queria a cura? Reparem isso aqui, irmãos. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te... salvou. Irmãos, antes daquele homem ser curado, ele foi o quê? Salvo. Antes daquele homem receber a sua cura, ele foi o primeiro o quê? Salvo, porque ele manifestou o quê? Fé em Jesus Cristo como o Messias, como o Filho de Deus. E antes que ele recebesse aquilo que era tão importante para ele, que era a cura física, ele recebeu algo que é infinitamente maior e melhor que ele recebeu, que foi a sua salvação para sempre. Será que aqui já estava resolvido? Já, né? Porque, imagina, aquele homem que era perdido, mendigo, agora está salvo. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé, a tua fé te salvou, foi o comportamento que você teve, a decisão que você teve, a persistência que você teve, a fé que você demonstrou, isso foi capaz de te salvar. por isso que isso aqui é muito importante para nós, irmãos, decisão, persistência e fé. Isso aqui são coisas, são atitudes necessárias se nós queremos ter uma vida em comunhão com Cristo. porque o mundo vai nos repreender e as situações vão nos querer tirar da presença de Deus, as lutas, as situações, mas o que ele enxergou naquele homem? fé, aquele homem tinha fé e ele diz aqui, então disse-lhe Jesus, a tua fé te salvou, não foi eu, foi a tua fé, a sua fé te trouxe até aqui, a tua fé te deu a possibilidade de você encontrar com a salvação que sou eu, foi a tua fé que conseguiu isso. Imediatamente, depois de ter sido salvo, tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Aí, exatamente, depois de decisão, de persistência, de fé, vem o que? A honra. E o que é a honra? Ele honrou a fé, ele teve a sua fé, ou melhor, ele teve a sua fé honrada, porque é isso que Jesus faz, ele honra a fé das pessoas. Irmãos, a vida é cheia de situações assim, diz a palavra de Deus, que nesse mundo passareis por muitas tribulações ou provações, provas. Ou você é aprovado, ou você é reprovado. No caso aqui, ele foi aprovado, por quê? Porque ele manifestou o quê? Fé, dependência no Senhor. E o que? Óbvio. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou imediatamente, tornou-a ver e seguia Jesus. Mas eu sempre falo, né, que os milagres de Jesus, eles são messiânicos. E Jesus, mais do que curar aquele homem, ele queria que toda aquela multidão e seus discípulos pudessem ver que ele era quem? O Messias. Que ele era Deus. Mas ele dá uma aula para aquele povo. Ele mostra para aquela multidão algo que até então aquela multidão não estava tendo. Que o princípio básico para você ter algo de Cristo ou de Deus é fé, não é interesse. Aquelas pessoas precisavam manifestar fé e não interesse. Aquelas pessoas deviam estar buscando o quê? Isso, né? Aquelas pessoas estavam em busca disso. ah, é errado. Não, o homem também queria ser curado, mas só que teve uma diferença. Ele estava fazendo aquilo com fé, porque para ele era muito mais difícil, porque para ele ele era um largado, para ele ele era cego, para ele ele era desprezado, e ele teve que decidir, persistir, manifestar a sua fé para chegar e ser honrado. irmãos, o que que esse texto mostra para nós? Exatamente isso, que na nossa caminhada cristã, ou nós servimos a Deus por fé ou por interesse. Não tem outro jeito de se seguir a Cristo. Mas o que Cristo quer é que nós chegamos a ele como? Por fé. Fé no que? Fé, a palavra de Deus diz lá em Hebreus que fé é o que? A certeza de coisas que não se vê. Convicção de coisas de que? Que se esperam. Então a gente segue Jesus por fé, não por aquilo que a gente vê aqui ou por aquilo que a gente tem. Jesus quer isso, Jesus quer que nós o sigamos pela sua palavra, pelas suas promessas, pelos seus ensinamentos e mais, não querendo coisas deste mundo, mas querendo agradar a Deus para que de fato e de verdade quando nós estivermos junto com eles lá, o Senhor tenha prazer em olhar para cada um de nós e nos reconhecer como bons filhos. isso. Isso. Por quê? Mesmo que aquele homem recebeu, nós também já recebemos por fé a salvação em Cristo Jesus. O que mais que a gente precisa? Mais nada. E qualquer coisa que nós venhamos a ter das mãos do Senhor daqui pra frente é lucro, é bênção, se Ele quiser nos dar, se Ele nos quiser dar. Mas, para concluir, quando você quer algo grande, Deus, coloca isso com decisão diante dEle, coloca isso com persistência, com fé, clame ao Senhor, busque na presença do Senhor, com convicção, crendo realmente e se for da vontade dEle, Ele vai honrar nessa fé. Quando a gente olha pra esse homem, há 15 minutos atrás, meia hora atrás, ele era um cego com uma capa recebendo esmola na beira do caminhão. agora, Ele é um homem salvo, vendo, seguindo Jesus. Seguindo a Deus. Exatamente. Uma coisa inédita, porque a medicina não tem cura. Exatamente. Só Jesus. Então, o que aconteceu na vida daquele homem, irmãos, foi tremendo. Agora, Ele podia trabalhar, agora Ele podia mudar de vida, agora Ele era um novo homem, agora Ele enxergava, agora Ele estava vendo coisas que Ele nunca viu. E conosco, a mesma coisa. Como nós somos curados por Deus, como nós somos salvos por Ele, agora nós vamos viver algo que a gente nunca viveu antes. E a grande experiência é essa. e aquele homem seguia a Jesus estrada fora. Não podia ser diferente, né, irmãos? Quando Ele foi realmente abençoado por Deus, quando Ele realmente foi curado por Deus, imagina a alegria, imagina, né, como aquele homem ficou depois de ter um contato direto com o Senhor, restabelecer a sua visão, ter sua fé honrada. eu acho que é algo de me explicar. Né? Muitos, muitos. Exato. E aquele homem seguia Jesus estrada fora, não só para testemunho dEle mesmo, mas para que as multidões vissem quem, de fato, de verdade, era o Senhor Jesus. e nós já conhecemos a multidão. Exatamente. Quem realmente estava cego era a multidão, né, e aquele homem com os olhos da fé e depois com os olhos físicos pôde contemplar a presença de Cristo Jesus. Irmãos, que a gente possa ter isso. Não tem ninguém cego aqui, né? Graças a Deus. Mas, existe a cegueira, uma cegueira espiritual, né? Existe a cegueira espiritual que é infinitamente maior do que a cegueira física, né? E o que a gente tem que fazer é não ser apenas mais um na multidão, mas que a gente possa, de fato, de verdade, fazer com que as pessoas enxerguem Jesus Cristo, de fato, de verdade. como muitos aí enxergam, Jesus, um profeta, Jesus, o filho de Maria, Jesus, mais um, não. As pessoas precisam enxergar Jesus como Deus, como o Messias, como o nosso Salvador, nosso Redentor, como aquele que morreu por cada um de nós para nos dar a vida eterna. Que a gente possa, né, fazer isso a cada momento, que a gente possa querer isso e que pessoas possam voltar a ter a sua visão. que a sua visão seja restabelecida pela Palavra de Deus. Amém? Exato. E ele teve a sua salvação, né? Então, significa que aqui, então, ele era um gentil, crente, não era crente, que não era alguém que cria, de fato, de verdade, né? não só na vida dele, como eu sempre falo, né? Quando você olha, irmãos, olhe sempre para os milagres de Jesus, quando você for olhar os milagres de Jesus, ele sempre tem um propósito messiânico. Os milagres de Jesus não era para promover Jesus, mas era para mostrar que ele era o Messias. Certo? Então, muitas pessoas foram curadas por Jesus, às vezes, não tiveram contato nenhum com ele. A filha lá de Jairo, o Gadareno lá endemoniado, o filho lá do centuriano. Eles foram abençoados? Vai. Demais, né? Até ressuscitar, ressuscitou, o outro curou. Mas o propósito de Jesus não era a vida daquela pessoa, porque o texto não fala que aquelas pessoas seguiam Jesus. Mas o propósito é que as pessoas vissem, de fato, de verdade, que ele era o Messias, que ele era o filho de Deus, que as pessoas manifestassem fé no Messias. E é isso que nós temos que fazer hoje. Porque as pessoas apresentam, e as igrejas hoje têm apresentado Jesus como o dono da bênção, o provedor da bênção. Exatamente. Como? Fé. Né? E o erro hoje é isso. As pessoas apresentam Jesus não que ele não seja, como eu acabei que vi, o dono da bênção, o provedor da bênção. Ele é. Mas o que ele quer que nós reconheçamos Jesus como o nosso Salvador, como o Messias, como o filho de Davi, como aquele que de fato, de verdade, traz salvação para cada um de nós pela sua morte, pela sua respeição. E é assim que nós devemos conhecer Jesus. E é assim que nós devemos apresentar Jesus para as pessoas como o nosso Salvador, porque foi esse o propósito que ele veio. Jesus não veio no mundo para fazer milagre, não, gente. Jesus veio no mundo com o propósito de salvar aqueles que reconhecem nele o amor manifesto por Deus pela humanidade. porque Deus amou o mundo Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho Jesus Cristo para que todo indivíduo, todo que nele crê não pereça mas tem o que? A vida eterna. É isso. É isso. A cura daqui é provisória. Por mais curado que você seja, o dia que você morrer vai apoderar tudo. Mas a cura que ele quer é aquela que vai transformar a nossa vida, nos tirar da morte e levar para a vida eterna. essa é a condição que nós precisamos ter. Amém? Vamos colocar de pé? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje, sempre, sempre o será. O Senhor é um Deus, Pai, que nos criou, o Senhor é um Deus que manifestou o Seu amor, a Sua graça por cada um de nós o Senhor é um Deus que cura até hoje que faz milagres, ó Deus, um Deus todo poderoso. Mas acima de tudo o Senhor é um Deus misericordioso que tem misericórdia de nós que tem misericórdia das pessoas até hoje e que, ó Deus, com o Seu plano de salvação faz com que a Sua Palavra transforme vidas, almas, opere curas, ó Deus, tire a cegueia espiritual das pessoas e nós pedimos, ó Deus, que nós possamos como igreja fazer com que a Tua luz, a Tua Palavra chegue àqueles que ainda não Te conhecem. Ó Pai, que haja salvação, que haja cura em lugares, ó Deus, que o Senhor tenha o Seu propósito e use a cada um de nós, ó Deus, como instrumentos do Senhor para falar do Teu amor, da Tua Palavra, da Sua salvação. Nós Te agradecemos por esse dia, por essa igreja e nós Te agradecemos principalmente pela Tua Palavra que nos ensina, que nos mostra, ó Deus, a Tua verdade e a Tua luz. Te agradeço por cada vida que aqui está, por cada família. Agradecemos por aqueles que também estão nos ouvindo, ó Deus, que a Tua Palavra possa achar abrigo nos corações de cada um de nós. Tudo isso, Senhor Jesus, nós Te pedimos. Amém. Amém. Tem algum aviso, não, né? Não, não. Não, não. Não, não. Ah, tá. Na quarta? É, não. Não tem confirmado ainda. Preciso achar o... Não, não. Não, não. Não, não. Se alguém estiver... Aham. Até terça-feira ainda dá... Até terça a gente dá... A gente vê...